Neste trimestre, nós estamos estudando sobre a aliança eterna de Deus, a promessa de salvação. A aliança eterna de Deus, irmãos, é uma expressão do evangelho eterno de Deus, ou seja, do desejo do Senhor de salvar, e esse desejo é proposto no evangelho, é proposto no evangelho desde os tempos de Adão, quando o Senhor Deus disse a Adão e a Eva que a semente da mulher feriria de maneira mortal a serpente, ou seja, destruiria Satanás e o mal. Veja, irmãos, essa aliança foi renovada depois com Noé, quando o Senhor foi a Noé e propôs e falou, faça uma arca, porque o mundo está de tal maneira mal, dominado pelo mal, que eu vou destruir esse mundo, mas quero salvar pessoas, quero salvar você e sua família, quero salvar aqueles que resolverem ficar do meu lado. Assim, irmãos, no tempo de Noé, no dilúvio, somente oito pessoas foram salvas, Noé, seus três filhos e as esposas de todos eles. filhos, mas ainda, irmãos, depois o Senhor chamou Abraão, chamou Abraão dois mil anos antes de Cristo para que ele fosse pai de uma nação. Mas para que ele deveria ser pai de uma nação? Para que essa nação especial, o povo hebreu, fosse representante de Deus aqui na terra e testemunhasse para que outros quisessem também ser servos de Deus, obedecer ao Deus criador dos céus e da terra. As últimas três lições nós estudamos sobre a aliança sinaítica, ou seja, a aliança que foi feita no Sinai, na época de Moisés. Nessa época, o povo de Abraão, a família de Abraão, ou seja, a nação que veio de Abraão, já estava há quatrocentos anos escravizada no Egito. Mas o Senhor os tirou com mão forte, com o braço estendido, como diz a Bíblia. Tirou do Egito e o livrou. E agora nós encontramos o povo no deserto, após ter saído do Egito, e o Senhor estabelecendo uma aliança com Abraão, com Moisés, digo, com Moisés, com o povo de Abraão, mas aliança agora com Moisés. Sempre, irmão, em todas as alianças, quem faz a proposta é Deus. Deus é que vai buscar o povo, e Deus, o Senhor e a Vé, o Senhor criador de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a proposta de Deus? A proposta de Deus é a seguinte, eu quero salvar vocês. Eu quero salvar os filhos de Adão e Eva. Eu quero salvar a família de Noé. Eu quero salvar a família de Abraão. Eu quero salvar. Quero salvar vocês. Em troca disso, o que o Senhor quer ao fazer essa aliança, ao fazer esse trato? O Senhor quer fidelidade, obediência, guarda dos estatutos, obediência à lei. O Senhor quer reciprocidade. Veja, irmãos, o Senhor não quer isso tudo para salvar. O Senhor salva, mas agora que Ele salva, Ele quer que expressemos, Ele quer que o povo expresse essa gratidão, fazendo a sua vontade. Nós chegamos agora, irmãos, no tempo de Jeremias, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Encontramos o texto da nossa, o texto para memorizar da lição dessa semana. A lição dessa semana chama-se Nova Aliança. Que Nova Aliança é essa? Veja lá o verso áureo, o verso para memorizar. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que a gente pode ver nesse verso, irmãos? O Senhor está dizendo através do profeta Jeremias, olha, vai vir um tempo no futuro, eis aí, vem dias. Daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, no futuro, eu, diz o Senhor, o Senhor diz, novamente é o Senhor quem está propondo. O Senhor está propondo para o povo uma nova aliança. Qual será essa nova aliança? Se o desejo de Deus é salvar, será que essa nova aliança tem um outro princípio? Será que ela propõe novas coisas? Qual o propósito dessa aliança? Qual as características dessa aliança? Qual a abrangência dessa aliança? As alianças anteriores eram com o povo hebreu, mas para que o povo hebreu abençoasse também as outras nações. E agora, com quem será feita essa nova aliança? Quais as semelhanças? Quais as diferenças entre a nova aliança e as alianças anteriores? Na aliança de Moisés, irmãos, na aliança do Sinai, nós tínhamos algumas características. Primeiro que o Senhor salvou, mas agora vamos às demais características. Lá foi instituída a lei, os estatutos, as diversas leis, como diz a Bíblia, as palavras da lei, as palavras da minha lei, as palavras da lei de Deus, as ordenanças, os estatutos. Lá também foram instituídos os rituais do santuário, a construção do tabernáculo no deserto e os rituais que deveriam acontecer neste tabernáculo, nesse santuário. Quais eram os sacrifícios? E a mediação sacerdotal foi instituída também uma ordem sacerdotal. A tribo de Levi passaria a oficiar esses rituais no santuário. Mas aí, irmãos, todos esses rituais, esses sacrifícios, apontavam para um sacrifício superior, para um sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando se imolava um cordeiro e derramava o sangue do cordeiro, o cordeiro de Deus vai ser imolado um dia por causa dos pecados. Para quê? Para a salvação. A nova aliança, irmãos, é muito citada no livro de Hebreus. E vamos ler um texto de Hebreus, Hebreus 8, verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Bem, aí tem um mediador superior, tem melhores promessas, tem superior aliança. Qual é essa nova aliança, irmãos? Essa nova aliança em Cristo Jesus. Sem rituais de sacrifícios de animais. Intermediação pela intermediação de Cristo no santuário celestial. É esse o que o capítulo 8 de Hebreus está falando. Mas o que eu quero salientar, irmãos, e que nós devemos buscar no estudo da lição dessa semana, é entender que é sempre presente a graça e a misericórdia de Deus. É sempre Deus quem propõe a aliança. É sempre Deus quem propõe a salvação. É sempre Deus que vai nos buscar para a salvação. Por que isso, irmãos? Qual a vantagem que Deus tem com isso? Deus nos ama, irmãos. E como um pai, ele vai buscar os seus filhos. Como um pai, ele quer o melhor para os seus filhos. E ele vai nos buscar. Ele vai buscar o ser humano. Ele tem o desejo de salvar. E se Deus tem esse desejo de salvar, irmãos, esse desejo está expresso na Bíblia. Para que a gente possa saber desse desejo. Para que a gente possa agradecer por esse desejo de Deus de nos salvar. Eu quero, assim como vocês, eu quero estudar bastante a lição dessa semana. Saber qual é essa nova aliança. Saber por que tem agora uma aliança superior. Que não é uma aliança diferente. É a mesma aliança de Deus, mas é uma nova forma da aliança. É uma nova maneira de mostrar a aliança. É uma nova maneira de mostrar a concretização da aliança através da vida do Senhor Jesus Cristo e da intermediação do Senhor Jesus Cristo no Santuário Celestial. É isso que vamos estudar nessa semana. E eu quero desejar a todos vocês uma feliz semana. Uma feliz semana em todas as atividades. No trabalho, na escola, na família. Uma semana feliz para cada um de vocês. Mas uma semana feliz também no estudo da Bíblia. No estudo da nova aliança. Da aliança superior. Que é uma nova manifestação. A continuação da manifestação do desejo de Deus de salvar a mim e a você. E a minha filé. E a minha filé. Então, está a palavra da Bíblia.